Pô, você não tá aqui fazendo essas perguntas pra mim, meu. Eu saí da minha casa, vim pra cá. Aquilo realmente foi... Caiu mais um relógio. Afinal que mais uma pessoa foi premiada. Parabéns pro vencedor. Quando cai, é porque o Rodrigo escorra ali, que aperta o botão lá dentro, alguém ganhou o relógio. Caiu do Chico, porque ele já morreu. Não, Chico tá... Aí, pra quem for hoje ver o Fábio Rabin, não percam, hein. Assim que vocês acenderem, que tá bombando. Agora é o show do Chico Anísio, que já é o Rodrigo. Tá bombando. No céu, tá bombando. E aí, vocês brigaram mesmo, Fábio? Na porrada, mas porrada. E o Telbeck, naquele episódio? Não, não, ele só ficou... Ele ficou chateado, porque... O que acontece é o seguinte, ele tem um quadro do Eduardo, do Stair Blitz, que é outro comediante que... Nossa, esse eu vi, cara. Esse é muito bom. Esse eu horrorizei. E aí, esse quadro dele, ele faz tipo um talk show, só que é um talk show da maldade, assim. Ele fala na cara, não tem nem piada, assim. O cara fala na cara os podres do artista que se sujeitar a ir lá. E o cara tem que ficar se defendendo. E eu, como eu faço um programa que tem um perfil parecido... Vem pra cá, falando que acabaram já. Vem pra cá, vem falando. Deixa ela aí. Você faz o programa de beleza. Esse talk show que você falou que é maravilhoso, ao contrário, é o que o Flávio Cavalcante fazia 50 anos atrás na televisão. Pode ser. O Flávio Cavalcante, que... Falecido também, que tá fazendo show com você com a amiga. E... E aí, eu falei, pô, eu tenho que aceitar esse convite, porque eu tenho que me sujeitar a participar do negócio desse, porque senão eu não dou exemplo pras pessoas participarem do meu programa e toparem serem zoadas, entendeu? E aí, eu comecei a participar, e quando eu cheguei lá, quem ia me entrevistar não era o Edu, era o Thelbecker. E ele veio com umas piadas fracas, porque, obviamente, o cara... Ele é ator e modelo, ele não é humorista. Então, ele não tinha nenhuma piada na manga pra me fazer, pra me desconcertar. E eu só fui respondendo ele, rebatendo ele. Por exemplo, eu aqui brinquei. Brinquei com ela, ela veio e brincou comigo de volta e ficou... Não, você fica à vontade. Só que ele ficava em silêncio com as coisas que eu respondi, então foi ficando constrangedor. Mas aquilo ficou engraçado pro quadro, então não é nada pessoal. Mas vocês não brigaram depois? Não, imagina. Caete querendo espalhar o ódio. Eu gosto. É o ódio e o engraçado. Para, gente. Quem viu de fora, imaginou que os dois tinham brigado. Eu acho que esse cara foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos pra emissora religiosa. É? Amém? Amém. Então, se eu saí de lá também, então acabou tudo, né? Mas a Nolly agora vai explicar pra gente. Lá vem. Bota o vídeo da Valência Capopouzou, da verdadeira, da Valência Capopouzou. É isso. Põe aí o pleito, por favor. Nolly, nós recebemos muitos e-mails da semana aqui dizendo que você tinha sumido, que você tinha mudado o foco da sua carreira. Sim. E muitas pessoas chegaram a falar nesse programa aqui que você tinha feito operação plástica. Falaram, a TKF estava aqui. Foi. Que você tinha feito operação plástica. Tirei os bustos. E que, na realidade, a Valência Capopouzou é você. Ah, é? Não lembro, não. Você estava aqui. Eu virei a... Eu virei a... Como é que chama aquela rainha do pop lá agora? Eu não sei com a Anitta. Vocês são a mesma pessoa, igual esses X-Men aí que vocês estão falando lá? Aqui, não. Não? Não. Graças a Deus. Eu só queria a conta bancária dela. Por que você é tão amiga dela e gosta da música dela? Nossa, eu sou fã número um desse... Esse videoclipe, então, é uma das coisas, assim, mais sensacionais que a televisão mundial já viu, né? O que você mais gosta desse clipe? Cara, eu gosto do tigre e da águia, depois que pousa ali em cima. É? Ai, gente, mas vamos combinar que ela deu uma mudada radical na carreira dela, né? Eu adoro esse clipe, galera. Quem saiu da Gaiola das Popouzou para virar um vídeo desse... Numa boa, eu não sei quem fez. Eu achei que ela mudou. Ela mudou a carreira dela. Sem recalque. Sem recalque. Sem recalque. Eu não sei quem fez. Eu acho que é um... Exageradíssimo. Não acho que precisava isso tudo, mas eu acho que o público dela... O público dela precisa disso, né? E ela se não contrata com uma gravadora grande aqui. Grande, mano. Tá gravando a baba, né? Entendeu? Coisa que ela nunca tinha. Sim, ela mudou o estilo de vestir. Não, tá ganhando uma baba. Ela mudou as amizades dela. Ela foi esse redirecionado. Não. Quem vê ela na Gaiola das Popouzou, quem viu e vê hoje é outra pessoa. Vamos ouvir quem entende, então. Mulher parece que não sabe falar de mulher, né? O Bruno, não. Fala da Valesca Popouzou, mas fala com competência, né? Conhecimento de causa, né? Eu não consigo olhar para a Valesca e prestar atenção na música. Ela tá cantando? É, eu não consigo prestar atenção na música. Tem tanta coisa que pula na frente, pula na frente, pula atrás. Eu não consigo focar na música. Ela é uma boa. Eu não consigo focar na música. Eu acho interessantíssimo. Cada um no seu corre. A menina tá fazendo dela honestamente e tal. Opa, tem o velho fetiche, né? Pega. Pizarrice humana não tem fim. Mas vai. Vai lá. Mas tu chegou trans Popouzou, daí é? Por favor. Mega sendo acumulado? Eu peguei, não. Dei um selinho. Não. Você deu o selinho? Eu deu o selinho. Ainda bem que é a mesma casa. Pode ir tudo para a frente do Gentilho hoje. Pode ir o Regina Caete, pode ir a história trans. Eu acho que nós estamos na semana da luta contra a homofobia. Então eu acho, para a gente selar que você é um homem livre de preconceitos, o humorista famoso tinha que me dar um selinho. Já tá selado. Já tá selado. Já tá selado. Fica tranquilo. Fica tranquilo que tá selado. Por que você foge? Olha eu. O cara, você pegou o tranco. Você sabe que me dá um selinho, um selinho para a gente chocar. Mas sabe o que que é? Entendeu? Deixa eu explicar uma coisa. O problema é que você só me agrediu até agora. É que se eu fosse, eu sou um cara que eu trato você de igual para igual. Então. Então para mim você é mulher. E como eu sou um cara casado, eu não posso dar um selinho em você. Aí eu sou o que para você? Respeito. Isso é respeito. Ai, Fábio. Eu sou o que, remédio? Homem e cedro. Mostra a aliança para ela. Mostra a aliança. Que gracinha. Mostra a aliança para ela. Então, a aliança é o que? Aliança vai ser o que? A gente não deu tempo. Um ano e meio de casado e perdeu a aliança? A gente não tem uma aliança assim. Mas eu não esqueço que ele é judeu. Pode ser. Tem outra alternativa. Vou mostrar a foto da aliança dele. Bota a foto da aliança dele. 45 diamantes. Tem aliança. 45 diamantes. Olha ali. Jesus, eu quero uma dessa. Você quer uma dessa? Olha a pressão. O cara acabou. Olha só. Você sabe que a aliança é... Amor, eu quero uma aliança. Eu não quero igual, não. Porque essa aí não... Você sabe que a aliança é a Caete Sá. Mas os diamantes na minha eu quero, tá? É a aliança de noivado que o Neymar deu para... Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. E está rolando um barraco para essa aliança. Os fãs estão... Não, o barraco... Eu vou falar para você o seguinte. O Neymar ficou pobre, né? Voltaram? Voltaram e ele deu o anel para ela. Voltaram. Ele deu o anel para ela. E sabe quanto ele pagou do anel? 5 mil reais com o pai. 5 mil reais. 5 mil reais. Eu estou falando que o Neymar comprou uma aliança de 5 mil reais. É uma esmola. Esse país está indo para o buraco. Realmente. O Neymar comprou uma aliança de 5 mil. Esse país faz um erro. Ah, gente, o que vale é o compromisso dos dois, poxa vida. Eu estou tão desesperado que se quiser me dar uma aliança de chicletinho, eu estou casando. 5 mil reais. Eu não tenho tipo de pressa. Só me dar de chicletinho é na casa que eu já estou juntando. Já que junta mesmo. Brunão, 5 mil reais uma aliança do Neymar, cara? É. Não, gente. Nem o bicho, né? É porque eu acho que tem aí. O bicho não deu contra o Celta de Vigo. Com o Bruno sobe no Rio de Janeiro. Nem para comprar em Mônaco, né? Lá pagar 10 mil euros, 50 mil euros. Mas também se ela andar com uma aliança mais cara, corta os dedos dela. É porque ele prometeu dar uma por mês até o dia do casamento. Ele vai dar uma por mês até o casamento. Tem gente que é cruel. Tem gente falando que foi barata porque vai durar pouco e daqui a pouco ele está dando outra aliança para outra mulher e tal. Olha como é que as pessoas são cruéis, gente. Não, gente. Ele está esperando o anel de brilhante. Poxa, vai ter que pedir o anel de brilhante, né? Joelhos, normal. Camarada dentro da fria. Meu amor, deixa eu te falar assim, você já está casando de um poeta, você já está casando de fria. Gelada. Gelada. Gelada não, gente. Eu fui pedindo em casamento de joelhos com o anel de brilhante, lindíssimo. Gelada. Aí a sua mina vem ao vivo. Não, né, Caete? A Caete viu a cena. Mas peraí. No momento que o seu marido pediu você em casamento... A Caete estava lá na lancha conosco. Caete, você e seu marido? De joelho ainda. De joelho? De joelho. Você estava de joelho na frente da Caete ou seu marido de joelho na frente da Caete? Não. Ele estava de joelho na minha frente. E a Caete estava filmando. Ainda comentei com uma amiga minha, estou assim, nossa, que romântico. Olha como é que a Noli está feliz. Olha para minha amiga, qual é o seu tipo de homem? Ela, amiga, se for hétero, já estou no lucro. Qual o jogador mais bonito dessa Copa do Mundo, Fábio? O jogador mais bonito se chama Hulk. Eu acho também. Uma bela nada, desculpa, só um pouco. Bela o quê? Você acha o Hulk bonito por causa do bumbum dele? Ele tem uma bunda que eu invejo. Eu também tenho uma bunda. Você tem quantas? Não, mas eu não tenho bunda. Você não tem? Não tenho. Ele vai apalmado. Você só tem ali a ligação da Sabesp, pessoal, da Copa. Eu não tenho, cara. Eu queria ter a bunda do Hulk. Parabéns. Você queria ter a bunda do Hulk. Ele é não para mim. Ele beijou a Caete, ele transou com uma trans. Ele quer ter a bunda do Hulk. Como assim, cara? E me falaram que veio um convidado aqui famoso e decente. Eu estou virando aqui, Ken, o gente... Você está virando agora? Porque a bunda agora está virando. Virando o quê? Eu estou virando o quê nisso aqui? Não estou entendendo. Agora você me ofendeu. Caete. Agora você me ofendeu. Eu te ofendi? Você se ofendeu. Eu não vou te ofender. Agora... Eles se amam, cara. Fábio, 99290. O resto... Depois eu vou te levar para o meu sítio, tá? O stand-up é em pé. O sítio é... Tem uma fazenda. É mesmo? Estand-up. Sou fazendeira. Imagina. Tem uma fazenda. Não, eu sou boa na horizontal. O stand-up é em pé. Stand-up é em pé. É stand-up. Então, deixa a sua mensagem no fim do programa. O programa é bom, acaba, não é beijo. Os ruins dão mais rápido. Não, deixa a sua mensagem para a galera. Pô, satisfeito que a Noli voltou. Chegou com tudo. Nossa, chegou chegando, né, Caí? Chegou chegando. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Testigiar o Rabin, grande profissional. Testigiar o quê? Rabin. Ah, um fã, desculpa. Obrigado, valeu. Tá, o show massa. Te contei da história da minha amiga que era sua fã. É uma pena que ela não está aqui. Um abraço para todo mundo que assistiu. Para a Ivânia Aziz, a gente todo dia. Twitter. Ivânia. Demoro. Caí, a sua mensagem, agora que você está noiva de um comediante, um ator famoso. Fábio, eu vou lá te ver hoje à noite, tá? Vamos lá, amor. Tá, quero te dar um choquinho lá no cinema. Quero mandar um beijo, gente, para todo mundo da Rádio Liberdade FM, meus ouvintes, galera do Facebook, Twitter. Falar que dia 6 agora, de junho, eu estou na Boate Estação 2000 com Marilu Barragina, uma festa maravilhosa. E é isso, até mais. Mandar um beijo também para Fernanda Garcia, grande cantora, que hoje comemora aniversário. Exatamente. Parabéns, viu, Fernanda Garcia? Um beijo para você. Beijão. Olha, do íntimo do seu colar, a sua mensagem para a galera aí. Beijo para a Renatinha da Corium, que me deu esse colar, os anéis, lindos. Renatinha. Parabéns, sensacional. Uma coleção lindíssima, Corium. Espetacular, Corium. Já quero, hein? Eu quero saber um pouquinho mais, pode me mandar e-mail que eu respondo. Queria me dar um beijo para a galera do Florestal, estaremos lá sábado fazendo um showzaço. Galera do Maison Rochard também. E eu estava morrendo de saudade de você. Eu também, eu não consigo tirar os olhos do Florestal. Florestal é onde nasceu a Caljohana? Florestal. Ai, ai, ai. Nossa, meu Deus. É a Lipa, não é da época dele. É da horizontal dele mesmo. Não é dessa época, doido. Melhor não. Que isso? Que isso? É da época da Xuxa. Ô, Fábio, só uma mensagem para a galera. É um prazer para a gente te receber aqui. Muito obrigado. Desculpa as grosserias, mas, infelizmente... Imagina, que é isso. Muito obrigado. Adorei o programa de vocês. Que delícia. De verdade. Puta, que é o primeiro, cara. Da hora, gostei meu. É o primeiro que fala isso. É o primeiro. Então, acho que eu tinha que dar um choquinho. Grava isso, grava e põe na internet. Pode botar, pode botar. Eu acho que dá um choquinho para encerrar, eu acho. Dá o quê? Deixa eu falar primeiro, depois você dá um... Bota a face para ninguém, Caet. É o seguinte, ó. 21 horas, então, no cinema do Shopping Boulevard. É isso? Demorou. Shopping Boulevard. Vai ter um pequeno stand-up meu ali. O Pocket Show falando sobre cinema. A estreia do X-Men, mais pipoca, refrigerante e a bandeirinha, vai? Vai e você vem aqui comigo agora. A dona Mônica, vamos lá. Vem cá. Tamo junto. Quanto tempo eu tenho, meu diretor? Vanessa, vem cá. Por favor. Rabin, vem cá. Não, ele. Rabin é ele. Peraí. Você fica do lado de lá e é impedimento. Você fica aqui. Aqui. Você fica aqui. Caet, fica aqui do lado para você me ajudar. Vem cá, Noli, também. Chega mais, Vanessa. Bem aqui, vem aqui. Olha bem no olho dele. Não, fica de frente, gente. Que nem aquelas lutas do Brasil faz. Sabe os lutadores ficam olhando um? Eu vou botar o cara na frente, gente. Ele famosésimo. Faz stand-up. Como me dizia? Você famosésimo. Gente, eu vou pegar o chiclete. Verdadete. Garota do relógio. Banderete. Chicletete. Fica aqui do lado. Então, agora é o seguinte. Antes do programa começar, ele me fez um pedido. E eu não vou ser indelicado de negar o que ele me pediu. Eu não posso ser indelicado, né, meu diretor? De forma alguma. Não, não, não. Não posso ser indelicado. De jeito nenhum. Você viu que ele foi grosso com a Caet. Totalmente. Ele foi grosso. Tô arrasada. Você é grosso. Eu sou um cara grosso. Você é muito grosso. Você é muito grosso. Mas é judeu. Judeu. Você é um grosso... É. Então, tá. Então, o seguinte. Eu prometi pra ele que foi com o sonho dele. Ele só viria, não sei verdade, se pudesse dar um beijo em você. Como eu sei que você não ficaria brava comigo, porque ele é um moço bonito. Melhor do que da Maravida é, né? Pra quem beijou da Maravida... Colução, hein? Você tá no lucro. Olha só. Ele é quase o Hulk. Sem bunda, mas é quase o Hulk. Você tá no lucro. É. Tá no forrado agora. Agora uma música. Vamos concentrar aqui. Agora nós vamos ver o beijo. Eu vou ficar aqui. Não vou me incomodar, tá? Dê um soquinho. Eu vou querer também, tá? Vamos avisando, hein? Ah, bonitinho. Tem que ser na bochecha mesmo, senão, entendeu? O bagulho pega. Era isso? Era aqui, pô. Senão... Era esse o beijo? O negócio fica problemático. Era esse o beijo? Por enquanto, é só. O que que as mulheres tão pedindo pra mostrar o quê? Minha boca. Caete. Não tem oito. As mulheres tão querendo ver o Hulk. Não, não só tem oito. Ó o Hulk do cara. Ó o Hulk. Ó o Rabinho. Ó o Rabinho, Alvindo. Aqui tem pra caralho. Aqui tem muito. Aqui tem muito. Aqui tem muito. Gente, nós mostramos... É o primeiro programa que mostra o Fábio e o Rabinho, Alvindo. Vou mostrar. Vou mostrar muito. O do Hulk é maior que o céu. O do Hulk é maior que o céu. Ele merece, né? Todos os créditos. Muito obrigado. E homenagem a Eli Valesca Popozuda. A cantora de cabeceira predileta que mora no coração dele. Tchau, pessoal. Obrigado. Ela é gostosa mesmo. Valeu, gente. Tchau, pai. Beijo no ombro só quem tem disposição. Beijo no ombro só quem tem disposição. Beijo no meu último senhor bí downstairs. Beijo no ombro só que vem辛 eine resulting Nicky online. Beijo no meu velho. Beijo no pipí no meu pessoal.